Desde 2003, os brasileiros em situação de pobreza podem ser beneficiados pelo Bolsa Família. No Outro Olhar de hoje, você vai conhecer histórias de quem conseguiu mudar de vida com a ajuda do programa. A direção é de Bruno Martins, Cíntia Alves e Débora Scaroni. Música Tenho quatro filhos, com a neném que está vindo. Eu moro aqui, a casa do meu padrasto, né? E minha mãe que trabalha, ela trabalha mais por causa dos meus filhos, né? A gente viu na televisão o Bolsa Família. Foi a oportunidade. Era 15 reais que eu pegava. Daí passou um bom tempo. Eu engravidei do Nicolas. Daí minha mãe falou assim, que eu tenho que colocar o Nicolas no Bolsa Família, né? Daí a gente colocou, foi para 184. Daí foi passando o tempo, eu engravidei da Aninha. A gente também colocou, daí foi para 162, né? O Brasil é herdeiro de uma situação histórica em que você teve uma larga parcela da população que não foi integrada ao mercado de trabalho. Isso significa uma condição de vida muito precária. E nesse quadro, eu acho que o Estado destinar um auxílio para as pessoas que estão abaixo de uma certa renda mínima é uma condição necessária. Todas nós aqui que trabalhamos hoje na cooperativa, viemos a maioria do Bolsa Família. Quando nós temos bastante serviço, a renda é entre 700, 800 e média. Eu parei de estudar na oitava série e achei que nunca mais eu ia conseguir voltar a estudar. Tinha vontade, mas achava que não dava. Não tinha como deixar a casa dos filhos para ir estudar. Eu voltei a estudar 20 anos após. Eu até fiquei meio assim, nossa, depois de 20 anos eu estou na escola de novo, né? Eu creio que tudo isso que aconteceu na minha vida foi através do Bolsa Família, porque eu vi que tem novos rumos que tem condição de a gente voltar. Eu voltei a estudar, terminei o ensino médio, estou cursando inglês, estou no método intermediário já e estou fazendo administração também. Para mim foi muito bom porque dá para perceber que a gente não depende mais do Bolsa Família. Temos outras áreas que a gente pode conquistar e o trabalho já está rendendo, tendo uma retirada melhor. Então, aquele Bolsa Família que me ajudou vai estar ajudando outras pessoas que precisam também.